Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. O Brasil nunca teve tantos jovens como agora. Segundo dados do Censo de 2010, 50 milhões de brasileiros e brasileiras têm entre 15 e 29 anos, o que representa mais de 25% da população do país. Mas como estatística, o número indica a necessidade de políticas específicas para essa parcela da sociedade, que também é uma das mais afetadas pela violência. Para falar sobre esse assunto estão aqui comigo Gabriel Medina, secretário nacional da juventude e Railane Brito, membro do coletivo Enegrecer e atualmente presidenta do Conselho da Juventude do Distrito Federal. Obrigada pela presença de vocês aqui nos Cenas do Brasil. A gente que agradece. Gabriel, essa visão da juventude como um segmento da sociedade que merece políticas específicas, uma atenção específica, ela é relativamente recente, né? Ela é bem recente, na verdade. No país a gente está completando 10 anos do que a gente chama de política nacional de juventude, que criou a secretaria, um conselho nacional de juventude e um programa específico, que é o ProJovem. Mas a gente, as mudanças constitucionais e que incluíram o jovem, por exemplo, na Constituição Federal, a gente teve em 2010 essa inclusão e recentemente aprovamos o Estatuto da Juventude em 2013. Então, vamos dizer que nós estamos começando a construir a política de juventude e temos um desafio enorme de consolidar esses direitos específicos da juventude brasileira. Railane, essa visão nova sobre a juventude como um segmento que merece políticas específicas, ela também não é fruto só do aumento da população jovem, né? Teve uma mobilização dos próprios jovens, um processo aí de reivindicação dessa posição, né? Então, as reivindicações dos jovens pedindo políticas públicas de juventude vem desde os anos 80, 90, quando eu estava nascendo ainda. E assim, eu acho que isso implodiu na aprovação do Estatuto da Juventude depois das manifestações de junho de 2013, né? Onde muitos jovens foram às ruas dizer o que estavam sentindo, o que estavam querendo, mas que quando os jovens de fato se enxergaram como pessoa de direito, indivíduo de direito, né? Isso foi muito importante para a gente conseguir consolidar isso. E como o Gabriel já falou, esse olhar para os jovens é tão recente que só em 2013 foi aprovado e sancionado o Estatuto da Juventude. Nós vamos assistir um vídeo produzido pela Secretaria Nacional da Juventude, que explica os principais pontos do Estatuto e a importância deles. O Estatuto da Juventude é uma vitória dos 51 milhões de jovens brasileiros. Educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, autonomia, emancipação. Garantir esses e outros direitos é o objetivo do Estatuto, construído com os movimentos juvenis. Um documento que reúne os pontos importantes para promover o bem-estar e desenvolvimento integral de brasileiros e brasileiras com idade entre 15 e 29 anos. Entre os direitos assegurados no Estatuto, alguns merecem destaque, como o direito à participação na comunidade e na formulação de políticas voltadas aos jovens, ou a garantia do direito à educação básica, superior, profissional e tecnológica a todos os jovens brasileiros, sem distinção. E o direito à profissionalização, ao trabalho decente e à renda, com liberdade, segurança e proteção social. Outros pontos importantes são o direito à livre orientação sexual, à diversidade e igualdade de oportunidades, sem discriminação. o acesso à saúde pública gratuita com programas voltados à juventude, o direito à cultura, à livre criação, o acesso aos bens e serviços culturais, o direito à comunicação e à liberdade de expressão, o direito à prática de esportes e ao lazer, à sustentabilidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o acesso ao território, na cidade e no campo, a moradia, a mobilidade, com criação de políticas que facilitem o acesso de todos os jovens ao transporte, o direito à segurança pública e o acesso à justiça. O Estatuto da Juventude permite que esses direitos sejam reconhecidos juridicamente, cria princípios e diretrizes para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas aos jovens de forma permanente e institui o Sistema Nacional de Juventude, que tem a função de organizar as ações voltadas ao bem-estar dessa população em todas as esferas de governo, municipal, estadual e federal. Um passo importante na criação de um país mais justo, menos desigual, com mais oportunidades para todos. Mais direitos para a juventude que transforma o Brasil. Gabriel, o Estatuto da Criança e do Adolescente faz 25 anos esse ano, o Estatuto do Idoso já tem mais de 10 anos e o Estatuto da Juventude é super recente, é de 2013. Mas ele já é um marco na garantia desses direitos, é um avanço, é um primeiro passo de várias demandas como a gente viu no vídeo. É, eu acho que foi uma conquista importante a aprovação do Estatuto. Vale lembrar que ele ficou 10 anos parado no Congresso Nacional e, como já foi dito aqui pela Railane, a gente teve uma mobilização muito intensa dos jovens em junho de 2013 e que acabou resultando nessa pressão por uma resposta efetiva aos direitos joenis. E é um marco que ajuda não só a União, mas os estados e municípios a pensarem, a partir desses direitos, quais são as políticas e programas que devem ser desenvolvidas. E o que nós estamos agora num processo de construção é não só a regulamentação do sistema, como ele mesmo já dispõe nas suas regulamentações, mas também na construção de um plano nacional de juventude decenal que vai estar, vamos dizer assim, é o recheio do sistema e é o que responde aos direitos definidos no Estatuto, que são políticas, programas e ações nos próximos 10 anos que devem atender nas demandas educacionais, sociais, culturais a essas necessidades da juventude brasileira. Railane, uma das medidas do Estatuto, uma das coisas que está ali no Estatuto é a participação social e a existência dos conselhos da juventude como uma das formas de garantir essa participação social. Você é presidenta do conselho aqui do Distrito Federal, explica para a gente como é que funciona o conselho, qual que é a importância dessa instância? Então, o conselho do Distrito Federal, ele é novo, né? Foi um conselho feito em 2013 também e é um conselho que já tem mostrado alguns resultados, como por exemplo, depois da criação do conselho, a gente já conseguiu fazer conselhos regionais, onde agora a gente tem mais de 220 conselheiros no DF. Então, assim, por ser novo, a gente ainda passa por muitas dificuldades. Então, a gente ainda passou pelo problema de troca de governo e tudo para poder estabelecer o diálogo, né? Então, assim, agora, nesse momento, o conselho está bem ocupado em ajudar na preparação das conferências, né? De mostrar para os conselheiros como... porque por ser uma nova política de juventude, os conselheiros ainda estão meio perdidos, né? De qual tarefa tem que cumprir, de como funciona... qual é o papel dele dentro do governo, ajudando e conversando com o governo, para a gente poder garantir que as políticas que estão empregadas, por exemplo, no plano distrital de juventude sejam efetivadas. Porque a gente tem aqui no DF um plano distrital, né? Gabriel, o conselho, por exemplo, é uma instância importante de participação local, né? E para que essas medidas ali se propaguem também e vão avançando até virarem políticas. Como é que está essa situação dos conselhos? Vocês têm um mapeamento de conselhos da juventude? Se já tem muitos ou como é que está? Então, acho que primeiro dizer que o tema da participação é um tema fundamental da política de juventude. Com muitos avanços que nós tivemos no ECA, já o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das ideias que a gente trouxe no Estatuto da Juventude era dar mais voz aos jovens. Muitas vezes o ECA, ele tem essa ideia da tutela, da proteção, né? E quando a gente traz a discussão de juventude, a gente traz que primeiro os jovens precisam dizer o que querem das políticas públicas. Então, os conselhos são instâncias de controle social, instâncias de reivindicação para que os movimentos, os jovens possam expressar um pouco as suas necessidades, os seus sonhos, expectativas. E no Brasil, a institucionalidade da política de juventude, ela vem caminhando, ela vem avançando. Mas ainda a gente não chega a todos os municípios brasileiros, né? O país é de dimensão continental, muito grande. Nós devemos ter cerca de 300 conselhos de juventude hoje em municípios. Conselhos em quase todos os estados da União e o Conselho Nacional de Juventude, que também tem essa tarefa de não só exercer essa participação social, esse controle das ações do governo federal, mas também de ter uma relação com todos os conselhos estaduais e municipais. Agora a gente vai falar sobre um assunto delicado, porque infelizmente a juventude também é uma das maiores vítimas da violência. Por isso, o governo lançou em parceria com a Unesco o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e à Desigualdade Racial 2014. A publicação traz dados que vão auxiliar na elaboração de políticas públicas. Vamos ver um trecho do que o ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Pepe Vargas, disse na cerimônia de lançamento. O relatório mostra, para além das estatísticas médias, de fato que existe essa situação onde o jovem negro ou a jovem negra tem duas vezes e meia a mais vezes chances de morrer por questões de violência contra a juventude. Mais homicídios, mais acidentes, enfim. Então também desnuda uma componente de discriminação racial que todos sabemos que ainda infelizmente existe no nosso país, mas por outro lado coloca para todos os gestores e para a sociedade também elementos importantes para refletirem na elaboração, na formulação de políticas públicas que venham a enfrentar o problema da violência, da criminalidade e da violência letal em geral que atinge a juventude brasileira. E justamente pelo preconceito existir, pela discriminação histórica que a população afrodescendente do Brasil vivenciou, a gente tem que sempre lembrar que a escravidão foi já quase no final do século XIX, início do século XX e lamentavelmente houve o fim da escravidão, mas não houve um processo de inclusão produtiva, econômica, os direitos econômicos e sociais dessa população foram historicamente negados. Então também leva a situação de que lá nas periferias, nos lugares onde a pobreza está mais presente, ela também tem a maior presença da população afrodescendente nesses componentes. Raila, a gente vê aí que o índice reforça um dado que a gente já sabia, que a juventude negra e a juventude pobre sofrem mais com a violência do que o restante dos jovens. E o ministro aponta aí uma razão histórica para isso. Você concorda ou tem algum outro fator envolvido nessa violência que incide mais sobre a juventude negra e a juventude pobre? Então, eu concordo com... não tem que concordar, né? É uma afirmação que a pesquisa já mostra essa violência e tudo mais. Então é o seguinte, o que eu acho que acontece, o que eu acho não, o que acontece é que até pouco tempo atrás era negado totalmente a educação ao jovem. Então, assim, o jovem negro, por exemplo, não chegava à universidade, 2% só dos jovens negros chegavam à universidade há 15 anos atrás. Então, justamente por isso, por não ter acesso a trabalho, por não ter acesso à educação, o jovem acaba se tornando mais alvo da violência, né? E também por não ser mostrado, por não ser escutado, por ficar invisibilizado por tanto tempo, né? E agora que a gente tem as políticas públicas para a juventude, isso acaba se mostrando mais, a gente acaba percebendo mais, porque agora a gente tem que ouvir e a gente tem quem ouvir, né? E a gente tem quem queira ouvir a gente. Então, as coisas mudam a partir daí, por isso que as políticas públicas são tão importantes, o programa Juventude Viva também é muito importante e é isso. Gabriel, ela menciona o programa Juventude Viva, que é um programa, né, desenvolvido pela CEPIR, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, juntamente com a Secretaria Nacional da Juventude. Explica um pouco mais pra gente sobre esse programa, ele tem dois anos, né? Qual o balanço desse período? Bom, primeiro que o Plano Juventude Viva, ele surge a partir dessa realidade que já foi explicitada, que a gente lançou o Índice de Vulnerabilidade Juvenil e que mostra que o jovem negro tem duas vezes e meio mais chance de morrer que um branco. Isso é uma realidade do país que chamou a atenção do governo federal e não só pelos indicadores, mas porque também nos processos de conferência a juventude negra reivindicou que houvesse uma atenção específica a esse tema. São jovens de periferia, especialmente negros, que sofrem hoje com a ausência de políticas públicas e, obviamente, acabam sendo vítimas desse processo violento. E o plano, ele foi um conjunto de iniciativas federais, conjunto de políticas públicas, enfim, pactuadas nesses territórios prioritários. A gente tem um dado que 142 municípios concentram 70% dos homicídios do país. Então, a ideia é levar ações educacionais, culturais, sociais para esses territórios. E o plano, ele está em desenvolvimento. A gente sabe que esses resultados, eles não são alcançados em pouco tempo. No tema, para a gente conseguir respostas nesse tema da violência, nós temos que atuar nessa multicausalidade, tanto no acesso à educação, no acesso à renda, no acesso à cultura e ao esporte. Mas a gente é bem otimista que o plano colocou esse tema no país e tem ajudado a enfrentar tanto a questão da discriminação racial, geracional, trazendo um debate importante para a sociedade brasileira. Railane, como você mesmo coloca e o Gabriel ressalta, tem essa questão do acesso à educação, acesso à cultura, que são importantes. Há um tempo atrás, de fato, tinham muito menos jovens negros nas universidades. Agora a gente tem políticas de cotas raciais, de cotas sociais. Você acha que elas são suficientes? A gente está no caminho certo? A gente está no caminho certo, mas ainda não são suficientes. Porque, comparado ao jovem branco, o jovem negro ainda tem muita dificuldade em se manter naquela universidade e se formar e conseguir, ainda assim, conseguir um emprego de qualidade na área. Tanto que a gente tem casos de jovens mulheres negras que se formam e acabam se formando, estão ali com o diploma, mas ainda estão no subemprego. Então, assim, são vários desafios. A gente alcança muitas coisas. Claro que é muito importante a gente ter esse índice de jovens negros que a gente tem na faculdade hoje, na universidade hoje, mas ainda não é o suficiente. Porque é o seguinte, dentro da universidade ele ainda sofre o racismo, ainda sofre os desafios, né? Ainda tem dificuldade de vir com aquela evasão da escola pública, né? Porque a gente tem, na universidade, a gente não tem igualdade. Quem veio do ensino médio do ensino fundamental, normalmente as escolas particulares, onde tem mais pessoas dentro das federais e das universidades públicas, tem um conhecimento muito maior do que quem vem de uma escola pública, até por questão cultural, por questão de acesso à cultura durante a vida toda, entendeu? E aí, Gabriel, a gente vê que essa é uma questão que envolve, na verdade, vários segmentos, né? Porque aí tem que articular ações da educação, de justiça, querendo ou não, da cultura. Tem uma política integrada para esse enfrentamento da violência com acesso à cultura, acesso à educação? Acho que vale dizer que nós estamos num momento de redefinição do plano Juventude Viva, onde o governo federal tem chamado a atenção, a gente está para apresentar ao Congresso Nacional uma ideia de corresponsabilização do governo federal pelo tema da segurança pública. Porque é óbvio que as ações sociais são fundamentais, mas nós temos que mudar também esse modelo de segurança que nós temos no país. As nossas polícias ainda são muito letais, muito ineficientes, a taxa de elucidação de crimes no Brasil é à beira 8%, o que gera um sentimento de muita impunidade e insegurança. Então, nós estamos num momento importante de não só definir uma PEC da segurança pública, como também construindo um pacto pela redução dos homicídios no país, que é uma proposta do Ministério da Justiça em conjunto com outros ministérios e também a criação de uma escola nacional de segurança pública para formar os agentes de segurança pública. Então, a gente compreende que esse tema que o Juventude Viva trouxe para a sociedade, ele está cada vez exigindo do Estado respostas mais complexas, mais integradas, para que não fiquem ministérios fragmentados na sua ação política. Então, envolve direitos humanos, porque direitos humanos tem uma série de políticas voltadas a esse tema, envolve justiça, envolve ações sociais e a gente tem uma boa expectativa de que esse ano a gente possa apresentar um desenho ainda mais robusto e mais integrado do plano para a sociedade. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre políticas públicas para a juventude. Estão aqui comigo Gabriel Medina, secretário nacional da juventude, e Railane Brito, membro do coletivo Enegrecer e presidenta do Conselho da Juventude do Distrito Federal. A gente terminou o primeiro bloco falando dessa questão da justiça e da atuação policial ligada à questão da violência, principalmente contra a juventude negra. E tem uma outra questão que envolve justiça e que está aí ligada à questão da violência e que muita gente acha que é oposta, mas na verdade caminha junto, que é a redução da maioridade penal. Gabriel, a Secretaria Nacional da Juventude se posicionou oficialmente junto ao Congresso Nacional, contrária a essa proposta que está tramitando, né? Isso, a gente entende que, para esse tema, o encarceramento do adolescente, do jovem, não é a saída. Pelo contrário, hoje nós temos um sistema penitenciário superlotado, a terceira população carcerária do mundo, um sistema com índice de reincidência altíssimo, pouquíssima capacidade de ressocialização, de políticas de educação, de formação para o trabalho. Então, nós entendemos que nós não podemos deixar um legado para essa geração ou uma perspectiva e que o encarceramento é uma saída para esse tema da violência. Pelo contrário, a gente acha que vai aumentar a violência se a gente colocar jovens de 16 anos nas cadeias que hoje são dominados pelo crime organizado. Então, a opinião nossa é completamente contrária e a gente tem ajudado com dados, estatísticas, informações para subsidiar, inclusive, a Câmara dos Deputados a tomar uma posição que ajude a evoluir nos direitos humanos, nos direitos da juventude e não apelando para perspectivas que beiram a barbárie social. E, Railani, como é que os movimentos da sociedade civil veem essa questão dessa proposta da redução da maioridade penal? Como é que os movimentos negros, já que a juventude negra é a maior vítima da violência, como é esse que você milita, veem essa questão da proposta de redução da maioridade penal? Então, como jovem negra, a gente vê isso como mais uma forma de violentar a juventude negra. Porque a maior parte do nosso sistema carcerário já é composto por juventude negra. Então, assim, vendo esse nível de residência que o Gabriel disse e a falta de políticas de educação, de esporte, de lazer e a sensação que a população tem que esses jovens são impunes, não encaixam, entendeu? Porque, assim, quando adultos têm uma residência muito grande depois de presos, por que quando adolescentes a justificativa é a falta de punição? Se quando eles são punidos, quando adultos, a violência não acaba, né? Então, é o seguinte, para a gente é outro jeito de encarcerar e de violentar a juventude negra, porque um Estado que não oferece, que não oferece educação, que não oferece espaço para essa juventude, não pode depois querer problematizar isso de novo. Seria como punir a juventude uma outra vez. Mais uma vez a questão das políticas, né? E, Gabriel, a gente vê que nas redes sociais todo mundo se manifesta sobre isso, todo mundo tem uma opinião sobre a redução da maioridade penal, mas você não vê um debate público consistente sobre essa questão, né? Está faltando um diálogo com a sociedade sobre isso? Bom, não tenho dúvida, eu acho que o papel que a mídia tem jogado também é muito negativo, muitas vezes a gente tem telejornais que jogam sangue na tela, colocam, culpabilizam os adolescentes pelos crimes, quando a gente vê que a juventude é mais vítima do que a autora da violência, e tem uma discussão muito a partir de um apelo popular, construído por todo esse imaginário, né, de que o jovem é o autor, e os deputados acabam respondendo a esse clamor da sociedade por combater a violência e a impunidade. E, na verdade, o que a gente precisa trazer são discussões mais técnicas, dados, estatísticas que não se colocam. Os próprios deputados, que são os defensores da redução, quando são perguntados sobre qual é a participação de jovens na criminalidade, que medidas poderiam ser colocadas para esses jovens, não sabem, muitas vezes, desses dados. E é importante dizer para a sociedade que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê medidas punitivas, inclusive de privação de liberdade. Essa ideia que se configurou de que o ECA passa a mão na cabeça do jovem não é verdade. O jovem pode ficar internado até três anos e casos de crimes mais graves, etc., tem uma internação onde o jovem cumpre em medida fechada essa pena, mas são lugares diferentes dos presídios, até porque o adolescente está numa fase peculiar do desenvolvimento, tanto físico, emocional, biológico. Então, nós precisamos garantir que esses adolescentes tenham uma condição melhor de ressocialização para que a gente possa prevenir ele lá na frente de não ser mais uma pessoa envolvida com criminalidade. E, Railane, a gente sempre vê assuntos de jovens sendo debatidos, nem sempre com a presença de jovens. Nessa questão desse olhar novo para a juventude, ainda tem uma resistência do lugar de fala do jovem, da sociedade de ouvir o jovem? Tem, porque a gente tem uma criminalização do jovem, né? A gente tem essa ideia de que jovem é uma fase, não se dá importância ao que o jovem fala normalmente. Então, assim, acho que depois das manifestações de 2013, o Brasil mudou, porque passaram a querer ouvir mais os jovens, mas isso ainda existe muita resistência, porque é o seguinte, nós temos deputados, poucos deputados jovens, nós temos senadores, nem pode ter jovem. Então, assim, ainda tem uma resistência de escutar o jovem, de ouvir o jovem. E é justamente para que a juventude possa opinar sobre suas necessidades, seus projetos para o país, que o Brasil se prepara para a realização ainda esse ano da terceira conferência nacional da juventude. Vamos saber mais no vídeo produzido pela Secretaria Nacional da Juventude, que vamos assistir agora. Em 2013, 90% dos jovens brasileiros responderam que acreditaram que a queda de ser possível mudar o mundo. Em 2015, nós queremos saber como você vai mudar o Brasil. Terceira conferência nacional de juventude, as várias formas e os meios de mudar o Brasil. A primeira conferência, realizada em 2008, teve como tema e lema, levante sua bandeira. Participaram mais de 400 mil jovens em todo o Brasil. Muitas propostas se transformaram em políticas públicas. A PEC da Juventude e o programa Juventude Viva são destaques nos avanços de política para a juventude. A segunda conferência ocorreu em 2011 e ampliou a participação para mais de 500 mil jovens em todo o Brasil. Seu tema era Juventude, Desenvolvimento e Efetivação de Direitos. Dentre as propostas aprovadas, está o Estatuto da Juventude, que se tornou lei em 2013. O processo da terceira conferência nacional de juventude começa em maio e vai até dezembro de 2015. Os seus principais objetivos são a ampliação da visualização da diversidade e das expressões da juventude e promover o combate a preconceitos. Temos a convicção de pensar e obter conhecimento sobre os locais, os territórios e as comunidades onde os jovens vivem. Todo o trabalho desenvolvido deve contribuir para elaborar o primeiro plano nacional de juventude. Queremos realizar e desenvolver um processo que venha a protagonizar a participação da juventude por meio de amplo acesso às tecnologias digitais. Queremos que o lema de unir redes e ruas seja o método nesta conferência. Nosso desafio será o de transformar o ambiente digital em um espaço permanente de participação. Queremos também nos organizar para promover espaços onde a juventude possa apresentar suas diferentes formas de expressão. Para isso, vamos ampliar o fomento de espaços e mostras culturais, artísticas e científicas. Com essa integração e rede de possibilidades, podemos dar visibilidade ao que a juventude produz em sua comunidade, seja no campo ou na cidade. Ajude a mudar cada vez mais o Brasil. Participe da terceira Conferência Nacional de Juventude, As Várias Formas de Mudar o Brasil. Gabriel, antes da gente falar das várias formas de mudar o Brasil, do processo dessa conferência, eu queria que você contasse um pouco para a gente das duas conferências anteriores. Afinal de contas, é uma pasta jovem, a questão da juventude tem esse olhar recente. Como é que foram as duas primeiras conferências? Qual é o acúmulo que elas trouxeram até aqui para a preparação dessa terceira? A primeira conferência foi em 2008, mobilizou 400 mil jovens em todo o Brasil. E ela tinha como lema levantar bandeiras, levante sua bandeira. E era muito na perspectiva de começar a fazer esse primeiro diálogo, a partir da política nacional de juventude, com os jovens entendendo quais eram suas reivindicações, demandas, expectativas. E foi uma conferência que inovou muito, inovou na sua metodologia, trouxe para dentro dela a ideia de conferências livres, onde qualquer grupo de jovens poderiam organizar processos de participação espalhados no país, e uma consulta a comunidades e povos tradicionais, reforçando a participação indígena, quilombola, jovens de terreiros, ciganos, enfim, no processo da conferência, reconhecendo a ideia de diversidade. A segunda conferência, ela teve mais o debate discutindo como a juventude poderia entrar no centro do projeto de desenvolvimento nacional e reconhecer direitos. Então, ela teve mais de 500 mil jovens que participaram, e teve as conferências territoriais, que foi uma forma de envolver muito a juventude rural no processo da conferência. E ambas tiveram conquistas importantes. Em 2008, depois nós tivemos a aprovação da PEC, da juventude, que incluiu o jovem na Constituição, e depois, de 2011, nós tivemos a aprovação do Estatuto. As duas tiveram o tema da juventude negra muito forte, além dos temas educacionais, sociais, e eu acho que elas foram importantíssimas, não só para trazer demandas para o Estado, mas também para ajudar a organizar os jovens a se encontrarem, a mostrarem que há várias formas de participação e de reivindicação na sociedade. E que é justamente o tema desse ano, né, Railane? As diversas formas de mudar o país. Porque a juventude, ela tem maneiras específicas de fazer política, né? Fala um pouco sobre isso para a gente, assim, política não é só congresso, e é isso que vai estar ali na conferência, né? Eu achei bastante interessante o tema dessa conferência, dessa terceira conferência, as várias formas de mudar o Brasil, né? Porque, como o jovem até pouco atrás não se reconhecia fulano de direito, como ele entra nesse espaço, né? Sendo que a gente tem um quadro no Brasil de o jovem ter aversão à política e achar que mudar o Brasil sempre está relacionado à política, sem saber que tudo que ele faz no seu cotidiano, ir para a escola, trabalhar, é política. Então, assim, a gente tem que mostrar, encaixar isso, né? Fazer um molde, sei lá, mostrar para o jovem que o que ele faz no dia a dia dele é política e trazer essa mudança do Brasil para a rotina dele, né? Onde, na rotina dele, ele pode mudar o Brasil. Eu vi nesse sentido, né? E nesse sentido, que pontos a gente pode esperar na conferência? Internet, cultura, quais são os principais debates da conferência desse ano? A priori, né? Porque várias coisas vão ser levadas até lá. Não, acho que a princípio, o que nós estamos falando é de reconhecer que várias práticas sociais ajudam a transformar o país. Convocar a juventude brasileira, não só na reivindicação dos direitos, mas também na possibilidade do próprio jovem atuar para transformar o seu território, transformar a sua realidade. Certamente, vários temas vão aparecer na conferência, nós sabemos que são demandas importantes. A própria discussão, por exemplo, que você trouxe da internet. A discussão da banda larga hoje é uma discussão muito forte para a juventude. Eu estive num festival de juventude rural esses dias, que a presidenta Dilma pôde ir, e quando ela falou da internet, era a principal reivindicação do jovem do campo. Muito interessante esse paradoxo, né? Do quanto eles querem também acessar a cidade, quando eles querem acessar as tecnologias que estão na cidade, na verdade. Então, a gente tem uma expectativa de não só colher todas essas reivindicações, mas fazer com que essas reivindicações nos ajudem a montar o Plano Nacional de Juventude. Porque ele vai ser esse recheio, como eu já disse, do estatuto, vai ser a garantia de direitos e vai compor o Sistema Nacional de Juventude. Então, a gente tem uma expectativa muito grande e tem utilizado a internet como um dos principais instrumentos também de participação. 30% dos delegados dessa conferência vão ser eleitos pelo meio virtual, meio digital. Isso é uma inovação que nunca teve em nenhuma conferência do governo federal. Mais uma forma aí, né, Helena, das pessoas participarem cada vez mais, já que o digital abre essa possibilidade de ampliação de lugares e de espaços. Além dessa questão da internet, o que você acha que deve ser prioridade na conferência desse ano? O que você acha importante? Então, eu acho que a gente tem uma juventude a alcançar ainda, né? Uma juventude que não sabe das existências de políticas públicas. Eu acho que essa ideia da internet traz nesse sentido, né? Mas sem entrar nesse mérito, eu acho que a gente precisa entrar nas periferias. Eu acho que esse é um jeito de chegar na juventude que não está ali. Porque entrar na periferia é complicado. Como que você entra, né? Como que você chega nessa juventude? Porque é a juventude que não sabe, que acha que quando sofre uma repressão policial, o policial está com razão e ela não. Então, assim, é essa juventude que a gente tem que alcançar. Mostrar para essa juventude como que funciona. E como ele é um peça de direito a ela. E, Gabriel, antes da gente encerrar esse bloco, eu queria que você explicasse como é que funciona o processo de uma conferência. Como é que as pessoas podem participar? Como é que elas podem se engajar nesse processo? É, primeiro que ela tem um processo que ela é organizada a partir dos estados e municípios. Então, os governos estaduais vão montar suas comissões organizadoras, assim como a gente tem a nacional. Definir normas e regras para que os municípios possam organizar suas conferências. E aí fica a responsabilidade dos governos municipais convocar as conferências no âmbito dos municípios. Mas a conferência de juventude, como eu disse, ela tem métodos inovadores de participação. Então, ela pressupõe a ideia de conferências livres, onde sete pessoas podem se juntar na sua escola, no seu bairro, enfim, na sua comunidade, e, com algum tema ou alguma reivindicação, fazer esse processo de conferência, discutir temas que são relevantes. E nós vamos ter agora essa inovação da plataforma digital. Que, além de fazer uma conferência livre, esse jovem pode incluir essa proposta na plataforma digital e depois buscar, a partir dessa proposta, garantir que mais jovens possam aderir a ela, comentar, compartilhar e se eleger para a etapa nacional. Então, tem um processo que vem do que a gente chama de piramidal, que é do município, o jovem se elege delegado na conferência municipal, vai para a conferência estadual e vem para a conferência nacional. Mas a gente também tem outros processos que a gente constituiu para que a gente garanta que o jovem, que muitas vezes não ficou sabendo da conferência do governo, ou gostaria, tem um outro jeito de fazer política, pelo Facebook, pela internet, que ele também possa pleitear esse espaço de vir como delegado para a etapa nacional. E qual é o calendário dessas etapas aí? Já está começando, né? Sim, a gente começa as etapas municipais em junho, de junho a agosto, setembro e outubro são as estaduais, e a nacional acontece em dezembro, no início de dezembro. Então, a gente já está a pleno vapor, começando a mobilizar as comissões estaduais, e a ideia é que a conferência já vá para a rua para começar esse diálogo com a juventude brasileira. Agora a gente vai para mais um intervalo e volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre políticas públicas para a juventude. Estão aqui comigo Gabriel Medina, secretário nacional da juventude, e Railane Brito, membro do coletivo Enegrecer, e presidenta do Conselho da Juventude do Distrito Federal. Railane, a gente pontuou o programa inteiro que todas as políticas de juventude, elas passam por acesso à educação, por acesso à cultura. O que a gente precisa para promover acesso efetivo à educação, acesso efetivo à cultura? Tem alguma outra necessidade? O que você acha? Eu acho que é um tema complicado, é complicado você inserir cultura onde precisa, né? Porque a juventude que precisa de acesso à cultura é aquela juventude que estuda num colégio que às vezes não dialoga com o que ela vive, não dialoga com o que ela precisa, ou que às vezes mora num lugar onde ela não pode ir para uma praça e ficar tranquilamente, curtindo, socializando com outros jovens, onde eles têm que se deslocar, então pagar muito caro para poder ter acesso a shows, a museus, a espaços de lazer, inclusive que dialoguem com ele, né? Porque a gente tem também um preconceito muito grande com o que sai da periferia, com o que sai da juventude, né? Com rap, com funk, e isso é um problema, porque às vezes você está lá na sua quadra, na sua rua, ouvindo um funk, ouvindo um rap, e aí a polícia chega repreendendo, quem quer se divertir tem que sair do local que mora, e isso é complicado, porque a gente também não tem um ônibus que rode 24 horas, então a gente sai, se a gente não tiver carro, não tem como ter acesso à cultura e a lazer, né? Onde você mora, onde você vive. E tem, eu acho que, esse próprio preconceito geracional aí, né? Dos mais velhos acharem que o jovem é imaturo, e aí tem uma certa resistência à produção cultural do jovem também, né? Tem, tem, sim. E, Gabriel, eu acho que isso envolve também uma questão de, até de garantia da diversidade, né? Produção cultural é uma coisa muito plural. A gente tem especificidades da juventude indígena, a gente tem especificidades da juventude rural, essa diversidade, essas especificidades, são pensadas nas políticas e são garantidas? Eu acho que tem algumas políticas que foram desenvolvidas nos últimos anos que consideram, né? O próprio Ministério da Cultura tem agora uma Secretaria de Cidadania Cultural e diversidade, ou seja, os pontos de cultura foram uma coisa muito importante para o reconhecimento de várias práticas sociais, culturais, que não eram reconhecidas e valorizadas. Podemos até falar de religiões de matriz africanas que sofreram preconceito histórico e começaram a poder ser reconhecidas e também como patrimônio cultural. Então, tem hoje uma perspectiva dentro do Ministério da Cultura de reconhecer essa diversidade. nós já temos vários grupos, sejam eles indígenas e grupos de matriz africana que estão podendo expressar sua cultura, mas certamente a cultura ela ainda não está no lugar da centralidade do desenvolvimento da sociedade. O Brasil tem um potencial cultural incrível que poderia ser fator de desenvolvimento e a gente tem que investir mais em políticas culturais e certamente reconhecer e valorizar mais essa diversidade para que toda essa pluralidade possa se expressar. Que medidas você acha, Railane, que são mais urgentes, mais latentes para garantir essa diversidade, para garantir acesso à cultura? Eu acho que primeiro as políticas que dialogam com o fim da violência, com políticas de tráfico, políticas que falam sobre drogas, políticas que falam sobre o crime organizado. Acho que essas políticas de segurança estão muito ligadas à cultura também. porque acaba que às vezes aquela juventude que sofre violência na sua periferia também tem medo, não tem aquela ânsia de conhecer. Porque como o Gabriel falou das religiões de matriz africana, às vezes a gente é privado da nossa própria cultura. Então assim, é complicado uma política pública direta. Eu acho que todas andam juntas. Não tem uma política que fala essa política vai resolver o problema da cultura, essa política é principal. Eu acho que todas elas são principais e são conjuntas, devem ser construídas juntas. Essa é a ideia que a CNJ traz. Eu queria até colaborar com isso, porque eu acho que quando a gente olha o movimento hip-hop, se a gente pega nos anos 80, o que era muito forte no Brasil? O rock. Hoje, a gente tem uma influência muito forte dessa juventude, principalmente a juventude de periferia, a juventude negra, do que foi a cultura hip-hop e o que é a cultura hip-hop no Brasil. E o reconhecimento dessas expressões, que foram marginalizadas durante muito tempo, vamos lembrar, a capoeira foi marginalizada no país, depois o próprio rap, era visto como uma coisa muito criminalizada, e hoje quem tem sofrido muito isso é o funk. Eu acho que o reconhecimento, a valorização dessas culturas periféricas, que expressam a realidade do jovem hoje, que está à margem, muitas vezes, das políticas públicas, é um elemento central para que a gente possa fazer chegar a essa cultura em lugares que muitas vezes não há espaços públicos adequados, não há centros culturais, não há praças, como já foi dito aqui, para se conviver. Então, eu queria também destacar um pouco esse papel que essas linguagens que são hoje muito presentes nas juventudes das periferias do país têm no sentido de aproximar também o jovem de diálogos e de possibilidades da sua própria educação. E a gente fala, né, Railane, muito de acesso ao jovem negro, do jovem negro, do jovem indígena à universidade, mas também é necessária uma política de incentivo à produção dessas pessoas, né? Você, por exemplo, está nesse ambiente acadêmico, está ali num movimento que milita dentro do ambiente acadêmico. Dentro da universidade, essa questão é discutida? Sim, é uma questão que cada vez ganha mais espaço dentro da universidade, né? Nas universidades públicas do Norte, do Cantins, do Nordeste, a gente tem essa política indígena, da juventude indígena, trabalhar muito isso e da juventude negra trabalhar muito isso também. Nos centros urbanos, eu acho que a gente tem uma dificuldade um pouco maior porque a gente tem a juventude negra muito inserida nas faculdades privadas, através do ProUni, através do FIES, e nas faculdades privadas a gente não tem a entrada para discutir políticas públicas, para discutir diversidade, a gente não pode concorrer a essa grade curricular, né? A gente tem uma dificuldade de concorrer à grade curricular também da faculdade particular. Então, assim, são desafios diferentes, mas andam juntos também, né? A questão do indígena e da juventude negra dentro da universidade pública e dentro da universidade particular, da faculdade particular. Gabriel, quando a gente fala de juventude indígena, de juventude do campo, a gente precisa ir, querendo ou não, de uma atenção especial para a própria existência dessa juventude, né? Que tem realidades diferentes da juventude urbana, ou indígena que muitas vezes está na aldeia, ou jovem do campo que não quer sair do campo e ir para a cidade, mas que quer continuar tendo ali direitos da juventude garantidos. Tem políticas nesse sentido dessa existência própria dessa juventude? É, eu acho que, claro, que primeiro que nós precisamos reconhecer que faltam muitas coisas, né? Mas nós temos, por exemplo, oito milhões de jovens no campo hoje. Parece que é um número muito expressivo e a manutenção da juventude no campo, ela é fundamental para pensar um país de curto e médio prazo. Sem a juventude no campo, nós não vamos ter, por exemplo, a produção de alimentos. 70% dos alimentos é fruto da agricultura familiar. E os jovens não estão tendo condições dignas para permanecer no campo. Tem um êxodo rural muito grande e pensar políticas públicas para eles é fundamental para que a gente possa garantir qualidade de vida e continuidade dessa possibilidade da produção de alimentos orgânicos, enfim, da alimentação do país. Há políticas públicas pensadas nesse sentido. Nós, inclusive, lançamos agora um edital de fomento produtivo da juventude rural de 5 milhões junto com o BNDES e Fundação Banco do Brasil. Temos também uma chamada de assistência técnica rural para a juventude que foi lançada agora pelo ministro Patrusso. Então, há o desenvolvimento de políticas específicas. O Pronaf Jovem, que é uma linha de crédito específico para o jovem, estou falando mais da juventude rural. Para a juventude indígena, nós temos um diálogo bastante interessante da Secretaria hoje com essa juventude, mas eu confesso que ainda faltam muitas iniciativas para que a gente possa atender essa geração de indígenas que tem muita dificuldade também nas aldeias, muitas vezes marcadas pela entrada do álcool, por uma cultura branca ocidental que acaba se constituindo e impedindo que essas culturas possam ser preservadas e convivam nessa sociedade. Tem uma questão aí, até o Gabriel falou da juventude indígena e que me veio à cabeça que são especificidades do jovem em relação à saúde também. A gente tem a questão da saúde da juventude ela é diferente do resto da população. Como é que a gente está nesse patamar, Railane? Então, eu acho que o maior problema de saúde da juventude que a gente tem é a questão da saúde da mulher negra, da mulher jovem que traz questões como a regulamentação do aborto, como a legalização do aborto e questões muito específicas que precisam gentilmente serem tratadas porque matam a nossa juventude. a proibição e a criminalização do aborto vem também de frente com a juventude negra atacando a juventude negra em outro sentido que trata de saúde de saúde pública. Então, assim, a gente não tem uma política de saúde voltada ao jovem e esse eu acho que é o ponto principal que a gente tem que tratar. Tem alguma coisa sendo desenvolvida aí nesse sentido? Eu acho que tem um tema bom, foi falado aqui dessa questão do problema que hoje representa o abortamento na questão das jovens mulheres negras e eu acho que tem outros temas também e eu acho que ela tem bastante razão, enfim, isso é um tema importantíssimo, mas temos outros temas na saúde que nós podemos encarar. Por exemplo, como o tema das drogas, eu acho que muitas vezes se pensa a política de drogas como uma política de repressão e de fato quando a gente traz a dimensão da saúde para esse tema nós vamos falar em redução de danos uma política que pressupõe muito mais a prevenção a promoção da saúde e os cuidados para que esse usuário possa ter um uso menos danoso a sua vida e que possa viver em sociedade então o tema das drogas é um tema fundamental. Um outro tema é a saúde sexual e reprodutiva dessa geração a gente trabalha muito com essa dimensão da perspectiva de contribuir para que a gravidez ela seja um tanto quanto planejada e para que a gente possa também corresponsabilizar os homens por esse processo de paternidade que essa é uma discussão que pouco se faz acaba que as mulheres jovens negras são aquelas que são tão mais presentes das que não estudam e não trabalham porque tem que cuidar dos seus filhos pela ausência de creche e muitas vezes ficam numa situação de mais vulnerabilidade e mais pobreza por terem que ficar fazendo esse cuidado e não poderem acessar as políticas educacionais e de acesso à renda e por último um assunto que eu acho que também vale a pena a gente destacar a gente falou muito de violência letal de homicídios mas tem o tema dos acidentes de carro acidentes de trânsito principalmente motos hoje nós temos uma venda muito grande de motos um trabalho de motoboy que é muito vulnerável e esse é um tema que o Ministério da Saúde tem discutido inclusive como é que a gente pode não só diminuir a mortalidade de jovens que estão trabalhando de motoboy mas também mutilamentos vários jovens hoje acabam sofrendo acidentes é um custo altíssimo para o sistema único de saúde e nós vamos discutir esse tema que é um tema fundamental para o país a gente falou aqui de diversos pontos o nosso tempo está chegando ao fim eu vou dar dois minutinhos para cada um fazer as suas considerações finais e queria que vocês agregassem a isso apesar de a gente já ter falado exaustivamente sobre o tempo quais são os desafios mais urgentes dos próximos anos nessas políticas públicas de juventude Raelane então primeiro eu queria agradecer pelo convite e dizer que os desafios são muitos e eles não acabam tão cedo porque a gente conquista uma coisa e a gente tem que ver conquistar outra porque é diário então é o seguinte principalmente eu acho que o acesso à educação para pensar nas nossas próximas juventudes porque a gente tem essa juventude e tem quem vai ser a juventude amanhã então eu acho que a gente tem que pensar isso junto como eu já falei antes eu acho que as políticas para a juventude elas andam juntas cultura, educação, saúde lazer, segurança então assim não tem como eu primeiro não gosto de especificar uma coisa porque eu acho que são muitas coisas e são todas juntas mas assim eu acho que a questão de segurança pública não voltada nesse âmbito de mais polícia mas voltada nesse âmbito de como a polícia dialoga com o jovem pensar a questão da segurança para além de mais policiamento para além de como fazer as pessoas se sentirem seguras é isso quem quiser saber mais sobre o trabalho de enegrecer tem um canal de contato na internet a gente tem uma página no facebook que é facebook.com barra enegrecer e é isso obrigada obrigada Gabriel por favor acho que primeiro dizer da importância desse tema da juventude no momento atual do Brasil o Brasil precisa aproveitar essa geração enorme geração de jovens que não vai se repetir na história porque a gente está vivendo um momento de bônus demográfico para o seu desenvolvimento e não só para pensar o crescimento econômico mas para pensar como a gente vai construir um projeto de desenvolvimento com justiça social sustentável que se preocupe com o meio ambiente então acho que esse é um tema fundamental que a gente não pode fugir como a gente pode envolver essa geração nas grandes políticas públicas e os desafios são enormes a gente falou da juventude do campo da juventude indígena nós temos por exemplo problemas gravíssimos nas periferias urbanas de direito à educação à cultura o acesso muitas vezes à própria convivência e que a gente tem chamado de um direito importante que é o direito à cidade a cidade se desenvolve cada vez mais privilegiando a especulação imobiliária a privatização do espaço urbano constituindo inclusive mais violência e nós precisamos pensar como esses temas podem ser enfrentados para que a gente possa fazer uma geração com mais inclusão social uma geração que possa se desenvolver plenamente e queria obviamente também aproveitar para convidar a juventude para a conferência nacional eu acho que esse é um momento importante para que o jovem possa expressar seus sonhos seus desejos possa mostrar que existem novas práticas sociais acontecendo no país que não é só sendo do partido do movimento do antigo que se muda o Brasil você pode ser do movimento cultural existem saraus existem movimentos que estão acontecendo em vários lugares do Brasil que precisam ser reconhecidos como movimentos políticos que ajudam a transformar o país e por isso eu queria fazer esse convite para que todos possam participar da conferência nacional de juventude e nos ajudar ainda a transformar mais o país mais informações sobre a conferência no site da secretaria que é juventude.gov.br a gente também tem página no facebook no twitter então queria convidar todo mundo para poder estar nas redes sociais interagindo com a secretaria obrigada cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre políticas públicas para a juventude agradecemos a presença de nossos convidados Gabriel Medina secretário nacional da juventude e Railane Brito membro do coletivo enegrecer e presidenta do conselho da juventude do Distrito Federal agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever os cenas do Brasil no youtube youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenas do Brasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr e twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá